Sim, é a mesma língua, nós entendemos-nos perfeitamente de ambos os lados. Eu estou a falar do português brasileiro que se fala no Brasil e do português europeu que se fala em Portugal. Eu pessoalmente gosto muito da sonoridade do português brasileiro. Eu estive recentemente em Portugal, em Braga, no Porto, e fartei-me de ouvir brasileiro nas ruas. É uma delícia para os meus ouvidos. Há muitos brasileiros neste momento a viver em Portugal, mas eu não estou aqui hoje para falar sobre diferenças de pronúncia entre o português brasileiro e o europeu. Isso eu já fiz no outro vídeo e deixo um link cá em baixo na descrição se quiseres ver esse vídeo. Hoje vou-me focar em diferenças lexicais entre estas duas variantes de português, ou seja, coisas comuns do dia-a-dia que nós, os portugueses, costumamos dar um nome e os brasileiros costumam usar outra denominação. E se é a primeira vez que estás aqui neste canal, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Pedro e estou aqui para te ajudar com o teu português. Siga! Diferença 1. Quarto de banho ou casa de banho em Portugal, banheiro no Brasil. 2. Pequeno almoço em Portugal, café da manhã no Brasil. 3. Sumo em Portugal, suco no Brasil. 4. Frigorífico em Portugal, geladeira no Brasil. 5. Comboio em Portugal, trem no Brasil. 6. Autocarro em Portugal, ônibus no Brasil. 7. Cachorro em Portugal, cachorro quente no Brasil. 8. Gelada em Portugal, sorvete no Brasil. 9. Uma coisa em Portugal, um negócio no Brasil. 10. Fiche em Portugal, legal no Brasil. E se você está gostando desse vídeo vídeo aqui, não se esqueça de me dar o like, legal. E se estás a gostar deste vídeo aqui, não te esqueças de me dar o like, fiche pá. 11. Cão em Portugal, cachorro no Brasil. 12. Telemóvel em Portugal, celular no Brasil. 13. Imperial em Portugal, chope no Brasil. Atenção que imperial costuma-se dizer muito no sul de Portugal. No norte costuma-se dizer fino. 14. Água ardente em Portugal, cachaça no Brasil. 15. Ecrã em Portugal, em Portugal, tela no Brasil. 16. Rato em Portugal, mouse no Brasil. 17. Equipa de futebol em Portugal, time de futebol no Brasil. 18. Guarda-redes em Portugal, goleiro no Brasil. 19. Elétrico em Portugal, bonde no Brasil. E, finalmente, 20. Relva em Portugal, grama no Brasil. E foram então estas as expressões que eu quis realçar. Se quiseres aprender mais sobre as diferenças entre o português brasileiro e o europeu, não te esqueças de ler o artigo no Portuguese Pídeo. O link está cá em baixo na descrição. E olha, eu espero que te estejas bem e que assim continuas e vemo-nos em breve no próximo vídeo. Tchau!